Tudo quando você passa a sua vida de dificuldade, você tem uma transformação como pessoa, porque você passa a ver que aquilo ali um dia ele fez falta. Obrigado mesmo, porque eu venci, vencedor do povo inteiro. Um pai de família que teve seu filho, sua filha, ou seu marido que teve sua esposa curada, mas que durante o período de tratamento nunca esteve aqui, vem aqui dizer, eu vim aqui só te conhecer e te dar um abraço. Sem o amor, só pensando no poder maior, no poder materialista, que não tiver uma parte espiritualista, significativamente nunca vai mudar o mundo. Você vai conhecer a história de vida do médico que aprendeu a ler e a escrever aos 15 anos de idade. E se tornou uma referência na medicina e na política. No quadro Gente que Faz, o exemplo de Auro Costa, que se curou de um câncer, e hoje desenvolve um trabalho filantrópico para ajudar os que sofrem com a doença. Curiosidades da vida do dono do pão de queijo mais famoso de Teresina. No quadro Líder por Elas, o exemplo de quem se doa para ajudar idosos. Tudo quando você passa a sua vida de dificuldade, você tem uma transformação como pessoa, porque você passa a ver que aquilo ali um dia ele fez falta. Obrigado mesmo, porque eu venci o ver dentro do povo inteiro. Um pai de família que teve seu filho, sua filha, ou seu marido que teve sua esposa curada, mas que durante o período de tratamento nunca esteve aqui, vem aqui dizer, eu vim aqui só te conhecer e te dar um abraço. Sem o amor, só pensando no poder maior, no poder materialista, que não tiver uma parte espiritualista, significativamente nunca vai mudar o mundo. E o programa Líder Piauí começa contando a história do médico que aprendeu a ler e a escrever somente aos 15 anos de idade. Ele enfrentou uma série de dificuldades e hoje se tornou um exemplo para muitas pessoas. Uma história que emociona do começo ao fim. José Pessoa Leal, ou Doutor Pessoa como ficou conhecido. Até chegar aqui, ele conta que enfrentou muitas dificuldades. Aos 5 anos de idade, o menino José Pessoa começou a trabalhar para ajudar no sustento da família. Não teve acesso à escola e as únicas ferramentas por ele utilizadas eram a foice e o machado. Olha, eu tive uma infância e uma adolescência muito árdua, muito difícil. No interior de Água Branca, lugar chamado Lagoa da Rosa. Quando chovia, os campos ficavam floridos, então pegou esse nome de Lagoa da Rosa. Sete irmãos comigo, todos os outros mais velhos do que eu são analfabetos. Só Deus, Deus mesmo, a força de Deus fez com que eu saísse daquele lugarejo e viesse estudar. E foi somente aos 15 anos que ele começou a estudar. Uma história curiosa quando houve o interesse pelos estudos. Afinal, todos os seus irmãos eram analfabetos. Foi aos 15 anos que ele sentou no banco de escola pela primeira vez. E até de uma maneira até engraçada, até por uma certa inveja. Da adolescente sempre a gente fica, embora os pais muito rígidos, eu tinha uma paquerinha que eu dava uma olhadinha para a menina. E um cidadão chamado Toninho, morava no Baixão do Ribeiro, para cá de Água Branca, passou no exame de admissão ao ginásio, hoje chamado ensino fundamental. E o pai, ele passou no exame de admissão, o pai deu uma bicicleta e eu fui a uma festividade que só tinha direito uma vez, acompanhado com os pais, por ano. Vê a diferença de hoje. E as meninas todinha daquela festividade interior de Agricolândia, na cidade de Agricolândia, correram, convergiram no rumo do Toninho. Eu analisei que eu era porque estava estudando em Teresina, porque estava estudando, ou então porque tinha ganhado aquela bicicleta. Eu voltei para casa, chorei muito, e no ano seguinte, isso foi em dezembro, no ano seguinte, do meio do ano em diante, precisamente no dia 3 de setembro, 3, por aí assim, eu vim para Teresina estudar. Já tinha 15 anos completo. Foi quando eu comecei a primeira vez que botei meus pés dentro de uma escola. José Pessoa morou em Teresina, na casa de estudante. Nas férias, ele trabalhava para ajudar os pais e o próprio sustento. Anos depois, ele concluiu o ensino fundamental e resolve disputar um concurso no Banco do Estado e acaba frustrando todas as suas expectativas. Em 1966, revoltado com as injustiças sociais e os critérios utilizados durante o concurso realizado pelo Banco do Estado do Piauí, doutor Pessoa muda-se para o Rio de Janeiro. Lá ele passa a morar na Casa de Estudante do Brasil, o lugar onde foi sua moradia durante muitos anos. Concluiu o segundo grau financiado por uma bolsa de estudos, um lugar de onde ele guarda muitas recordações. Eu tinha o prazer de cumprir meu dever da escola, que é uma responsabilidade muito grande, mas tinha o prazer de voltar nos períodos de férias, ou seja, melhor, dezembro, janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro e julho, que eram os períodos de férias, trabalhar junto com meus pais no interior. Embora meu pai, com muita dificuldade, meu pai cego, logo assim que ele casou, trabalhando de agricultura, uma ramada de árvore, um galho de árvore bateu nos olhos, ele ficou cego e a gente, todos nós, os que estavam no interior e eu, que vinha da cidade, nós juntarmos com a finalidade de ajudar na agricultura. E lógico que sobrar alguma coisa para me pagar, onde, custear algumas despesas aqui na cidade de Teresina. No Rio de Janeiro, ele viveu diversas experiências. Morou na casa do estudante do Brasil e conviveu com figuras que foram e são grandes personalidades do país. Geraldo Vandré, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeiras são alguns dos colegas que conviveram com o líder na cadeia quando foram presos no período de ditadura, porque faziam parte do grupo que lutava por outros ideais, por um país justo pela igualdade entre a nação. Eu fui para o Rio de Janeiro, é uma outra história, eu fui para o Rio de Janeiro pela injustiça social. O maior mal da humanidade não é o câncer, não é a doença da AIDS, é a injustiça social. Eu fiz o concurso do Banco do Estado do Piauí e não passei. Quem não fez, passou. Aí eu fiz a análise, eu digo, não sou de família política, não sou filho de empresário ou de fazendeiro. Aí eu pensei e fui embora para o Rio de Janeiro, para a casa do estudante do Brasil. Morar irregularmente. Por que irregular? Porque lá só podia morar universitário. E aí eu entrei, como diz na gíria, defini e fiquei trabalhando na limpeza na casa do estudante para sobreviver e continuar meus estudos. Foi um momento muito difícil daquele período da ditadura. A gente, a casa do estudante do Brasil, ali perto do Calabouço, perto do aeroporto Santo do Bom, perto dos antigos ministérios, que ainda existiam ministérios naquela época. E um belo dia, um maldito dia, que não é um belo dia, nós fomos todos despejados e presos e incomunicáveis da casa do estudante do Brasil. Doutor Pessoa liderou grandes lutas de classe estudantil no Rio de Janeiro durante o período em que estudava. Foi preso e massacrado. Ficou incomunicável por um período de 60 dias. Sofrimento que se transformava em força, garra e a determinação pela vontade de vencer. Em 69, ingressou na Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio de Janeiro, chegando a morar em pensionados e casas de estudantes. Concluiu o curso. Nesse intervalo, teve uma rápida experiência em Manaus. Naquele período, foi um período negro, dificílimo. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha para me alimentar, não tinha estadia minha, não tinha. Eu corri para a igreja, o padre disse para mim que meu filho não pega bem, eu lhe recebi aqui. Aí eu fui em um pensionado de feiras e as feiras disseram, olha, aqui só é mulher, como é que você vai se abrigar aqui? Eu disse, não tem nenhum cantinho lá no sonde, no bosque lá. E elas me arranjaram, que Deus tenha elas num bom lugar. E só pela mão da ajuda daquelas feiras foi que eu dei continuidade. E comecei no hospital, diga-se de passagem, no primeiro ano de medicina. Por quê? Já era período de estágio? Não. Era porque dali eu aprendia pelo menos uma aplicação da injeção, mas o objetivo número um era almoçar e jantar. Eu trazer um pouquinho da janta para chegar no meu abrigo e ter alimentação. Esse foi o motivo principal de eu começar meu estágio, entre aspas, porque não podia ser o estágio oficial, no Hospital das Crínicas da cidade de Teresópolis. Depois de longos anos dedicados à sua formação em medicina, ao concluir o curso ele já estava trabalhando em alguns hospitais do Rio de Janeiro. Em 1983, foi convidado a dar aulas na Universidade Federal do Piauí. Atuou também como médico do Hospital Getúlio Vargas. Coloquei o meu diploma, meu currículo, melhor dizendo, meu currículo para a Universidade Federal, graças ao empurrãozinho do professor Zenon Rocha, que Deus tenha ele no bom lugar, pai do Zenon filho, que neste empurrãozinho me aceitou na Universidade, entre outras pessoas, na Universidade Federal do Piauí, como professor de cirurgia daquela instituição. Quem é líder lê destaca a obra O Líder Autêntico, de Bill George. O autor traça o argumento persuasivo de que a jornada até a liderança autêntica e sustentável, que passa pela descoberta do seu próprio norte, é a chave para a liderança em todos os campos, seja ele negócios, governo ou iniciativa privada. Ao longo de entrevistas com homens e mulheres, marcados por trajetórias de liderança, o autor fornece um guia para a liderança do século XXI. O futuro, segundo ele, pertence aos líderes que querem vencer, sem perder de vista os valores. A seguir, Dr. Pessoa se emociona ao relembrar os fatos que marcaram sua vida. E ainda, no quadro Gente que Faz, o exemplo de quem se curou de um câncer e hoje ajuda voluntariamente quem sofre com a doença. Legenda por Sônia Ruberti